A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos dando continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos. E hoje, nós vamos estudar, nesse capítulo 18, que ele vai falando sobre sexo e corpo espiritual, vamos estudar a questão da poligamia e da monogamia. Poligamia, todo mundo sabe, é aquele relacionamento com vários parceiros. E a monogamia é o relacionamento com um único parceiro. E aí ele vai começando a falar assim para nós. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. E aí a gente sabe que nesses reinos é inferiores da natureza, em que o objetivo da união da comunhão sexual é apenas a reprodução, a perpetuidade da espécie, é comum a monogamia. A poligamia, desculpe, mas agora eu estava lembrando da questão do João de Barros. O João de Barros, ele é tão monogâmico que ele acaba, se houver traição, ele acaba trancando, fechando a criatura ali no seu ninho. Então, ele continua nos falando assim. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer, com o dom de amar que ele é intrínsego, novos programas de trabalho que produzam, que facultem acesso aos planos superiores. E aqui está muito lindo, André Luiz, nos falando sobre a responsabilidade moral para com a vida. E para que eu tenha, exerça, essa responsabilidade moral para com a vida, eu tenho que achar a importância da vida, tenho que procurar. E eu posso agora dar uma paradinha e pensar assim, qual é a importância da minha vida? O que eu recebi na minha vida, quando eu reencarnei? O que o meu corpo está trazendo? O que o meio em que eu estou reencarnado está me trazendo? O que é que as pessoas a quem eu estou ligada estão me trazendo? Vamos pensar. E esse período em que eu estou reencarnado ontem mesmo, nós conversávamos sobre a questão da pandemia, o que ela trouxe de benefício, o que ela trouxe de lucro, e parece esquisito, né? Conversa de doido? Não é conversa de doido, não. Quando a gente começa a pensar nesse sentido da vida, quando a gente começa a perceber claramente esse amor de Deus, esse objetivo de Deus junto a todos nós, esse cuidado de Deus, eu gosto muito dessa expressão, cuidar de Deus, a gente vai vendo o quanto se recebe, nada é por acaso, e o que eu posso fazer com aquilo que está chegando às minhas mãos? Como está chegando e como eu estou trabalhando com aquela questão, com aquele item, com aquele instrumento, aquele recurso didático de aprendizado, de aprimoramento. E André Luiz continua nos falando que O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa, se não em contato com outro ser que demonstre plena afinidade, porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar, compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Então, é o semelhante procurando o semelhante. Esse aprendizado que a gente já vem trabalhando ao longo do tempo, ao longo do tempo, o princípio espiritual trabalhou. E hoje em dia, no reino nominal, a gente tende a buscar essa semelhança, essa concordância, essa escala de vibração magnética, que, se for falseada, acontece o que está lá clarinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando fala das causas atuais das aflições. Muitas vezes a minha escolha vai pelo interesse, vai pelo amor próprio, e eu acabo assim, me perdendo, me perdendo, trazendo grandes sofrimentos. É aquela questão em que eu olho, eu imagino algo, eu olho só o exterior, quanto, na verdade, a questão do sexo, está sendo falado aqui, tem a ver com a alma, com o interior, naquele momento, em que vai haver a relação, em que vai haver a proximidade, em que vai haver o encontro de espíritos, aí eu verci e não era isso que eu queria. Olha só. E ele continua a nos falar, em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela, realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos, na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual, que verdem constantes da criação divina. E aqui a gente está observando, não só a questão da geração de formas materiais, mas também tudo aquilo que vai ajudar na evolução, no aprimoramento, no embelezamento da humanidade. essa glória espiritual, essa beleza. Então, o artista, o cientista, o administrador, todos eles estão criando, estão usando essa energia para criar benefícios para a comunidade, para a coletividade, para a sociedade em que estão inseridos. Isso é bem interessante mesmo. E muitos deles, alguém fala assim, ah, mas uma coisa substitui a outra. Em alguns casos, sim. A gente não vê pessoas totalmente dedicadas a uma causa. Totalmente. E que muitas vezes fala assim, se eu tivesse família, eu não conseguiria ter esse desempenho, eu não conseguiria me dedicar, me aprofundar tanto. E André, então, ele entra no outro subtítulo, que é Alimento Espiritual. E ele nos fala assim, há, por isso, consórcio de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais, os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas morfológicas do faso físico, por se ajustarem ao sistema psíquico, antes que as engrenagens da carne e circuitos substanciais de energia. Então, aqui a gente começa a entender aqueles consórcios, aquelas ligações que existem, que muitas vezes não é a questão corporal simplesmente, muitas vezes não visa a reprodução, mas tem circuito, tem trocas energéticas. E ele continua a nos falar assim. Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial, em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações destrutivas e reparadoras, se lhe debitam no livro da vida. Porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros. E toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. E aí a gente, no outro dia, encontrava como Evangelizanda, em que a gente viu o recurso didático, na época, em que falávamos das tomadinhas. Eu ligo a tomada. Muitas vezes eu desligo sem observar as questões do interruptor, as questões todas. E aí dá curto-circuito. É o cuidado que a gente tem que ter com esses relacionamentos irresponsáveis, né? Com essas relações em que eu estou visando apenas a mim mesma. Em que eu quero apenas a minha própria satisfação. Essa questão narcisista. Que, na verdade, ele fala aqui, eu hipertrofio psiquicamente. Por quê, gente? Filho de Deus foi criado para ampliação. E quando eu estou só centrado na minha própria imagem, eu estou me autoimpondo uma limitação. Então, ele fala, não é? Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores. Mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais. Pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. E essa alimentação, né? Esse reconstituinte, gente, não é só através de hormônio. Não é só através da questão material. Mas é, sobretudo, através dessa elaboração do amor. Desse respeito, dessa sintonia entre os pares, né? E ele nos diz assim. Os espíritos santificados em cuja natureza super envolvida o instinto sexual se diviniza estão relativamente unidos aos espíritos glorificados em que descobrem as representações de Deus que procuram, recolhendo de semelhantes entidades as cargas magnéticas sublimadas por eles próprios liberadas no êxito espiritual, no êxtase espiritual. De outro lado, as almas primitivas comumente lhe gastam as forças em excessos que lhes impõem duras lições. Entre os espíritos santificados e as almas primitivas, milhões de criaturas conscientes viajando da rua de animalidade para a humanidade enobrecida, em muitas ocasiões, se arrojam a experiências menos dignas, privando o companheiro ou a companheira do alimento psíquico a que nos reportamos, interrompendo a comunhão sexual que desalentava a euforia e se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem frequentemente longos processos de desespero e delinquência. E nesse capítulo 18 encerrando do livro Evolução em Dois Mundos Sexo e Corpo Espiritual vamos entrar no último item que André Luiz intitulou Enfermidades do Instinto Sexual. As cargas magnéticas do instinto acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades ainda vacilantes do discernimento e a maneira do esfaimado alheio ao bom senso a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. A face das torturas genésicas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas a lhe vergastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Olha que coisa séria, meus amigos. Daí nascerem as psiconeuroses, os colapses nervosos decorrentes do trauma, nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria a histeria de conversão e a histeria de angústia. Vamos ver o que é isso. Histeria, a psiconeurose que se manifesta através de um conjunto variado de distúrbios psíquicos, sensoriais e motores, considerados como expressão orgânica de conflitos inconscientes. Então, ele vai falando a histeria da angústia, de conversão, os desvios da libido e tudo isso ele coloca entre aspas porque são frases bem usadas termos usados pela psiquiatria, pela psicanálise, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual sem oferecer-lhe medicação adequada porque apenas o conhecimento superior gravado na própria alma pode opor barreiras à extensão do conflito existente traçando caminhos novos à energia criadora do sexo quando em perigoso desequilíbrio. Desse modo, por semelhante ruptura dos sistemas psicossomáticos harmonizados em permuta de cargas magnéticas afins no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica é que múltiplos sofrimentos são contraídos por nós todos no decurso dos séculos porquanto se forjamos inquietações de problema nos outros com o instinto sexual é justo venhamos a solucioná-los em ocasião adequada recebendo por filhos e associados destino entre as fronteiras domésticas todos aqueles que constituímos criadores do nosso amor e da nossa renúncia atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso é a hora da renúncia é a hora do ajuste é a hora da dor que chega mas essa dor chega para consertarmos aquilo que ficou mal resolvido mal feito em algum momento nosso de inconsciência de irresponsabilidade de distúrbio de desvio e ele encerra falando assim compreendamos pois que o sexo reside na mente a expressar-se no corpo espiritual e consequentemente no corpo físico por santuário criativo de nosso amor perante a vida e em razão disso ninguém escarnecerá dele desarmonizando-se as forças sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo aqui é a grande lição para a gente pensar refletir e ficar para para sempre em termos de escolha de conduta e de esforços que tenhamos para disciplinarmos e canalizarmos essa mesma energia essa mensagem esse capítulo foi trazido em Pedro Leopoldo 30 de março de 1958 através do médium Francisco Cândido Xavier a quem agradecemos nós então vamos encerrar o programa de hoje com uma prece uma prece feita por Félix que é o benfeitor da obra Sexo e Destino de André Luiz no seu capítulo sétimo olha que beleza de prece ele fala assim Senhor Jesus nós te agradecemos a felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento nesses dias de trabalho e expectação obrigado Senhor pelas horas de aflição que nos clarearam a alma pelos minutos de dor que nos despertaram as consciências obrigado por estas duas semanas de lágrimas que realizaram por nós o que não nos foi possível fazer em meio século de esperança e de alçando nosso agradecimento e louvor pedimos ainda lança por misericórdia a tua benção na irmã que se despede e no companheiro que ficará foi no momento que Marita desencarna na estarei ela e o Cláudio permanecendo transfunde-lhes o pesar em renovação a mágoa em regozijo recebe-lhes o pranto como sendo a oração que te elevam aguardando-te a paz no caminho entretanto mestre não tesouramos a piedade somente para eles irmãos bem amados que consideramos filho da própria alma suplicamos tesarrimo para todos os que resvalaram nos enganos do sexo desorientado quando nos ofertaste o sexo por estrela do amor a brilhar assegurando-nos a alegria de viver e garantindo-nos os recursos da existência consente senhor possamos relacionar diante de ti aqueles irmãos que as convenções terrestres tantas vezes se esquece de nomear quando te dirige o coração abençoa os que se tresmalharam na insânia e no infortúnio em nome do amor que não chegaram a conhecer socorre nossas irmãs entregues à prostituição já que todas nasceram para a felicidade do lar e corrige com tua mumificência os que as impeliram para a viciação das forças genésicas acolhe as vítimas do aborto arrancadas violentamente ao claustro materno dentro dos prostíbulos ou em recintos que a impunidade acoberta e retifica sobre teu auxílio as mães que não vacilar asfixiar-lhes ou degolar-lhes os corpos desinformação restaura as criaturas sacrificadas pelas deserções afetivas que não souberam encontrar outro recurso senão suicídio ou manicômio para ocultar o martírio moral que lhes transcendeu a capacidade de resistência e compadece-te de todos aqueles que lhes escarneceram da ternura transformando-se quase sempre em carrascos sorridentes e empedernidos protege senhor os que renasceram desajustados no clima da inversão suportando constrangedoras tarefas ou padecendo inibições regenerativas e recupera os que reencarnaram nessa prova sem forças para sustentar as obrigações assumidas afogando a existência em defacidão recolhe as crianças que foram ser viciadas e renova com a tua generosidade os estupradores que se animalizaram inconscientes agasalha os que rolaram na desencarnação prematura por efeito de golpes homicidas nas tragédias da insatisfação e do desespero e ampara os que se lhes tornaram os verdugos padecentes vergastados pelo remorso seja na liberdade atenazada de angústia ou no espaço estreito dos galabouços mestre dignite dignite a reconduzir ao caminho justo os homens e mulheres nossos irmãos que dominados que dominados pela obsessão ou traídos na própria fraqueza não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao tálamo doméstico reequilibra os que fazem da noite pasto a demência conforta os que exibem mutilações e molestes resultantes dos excessos ou deserros passionais que praticaram nesta ou em outras existências reabilita a cabeça desvairada do que explora um filão de trevas do lenocínio regenera o pensamento insensato dos que abusam da mocidade propinando lhe entorpecentes e sustenta os que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e a receberam na terra por medida expiatória aos desmandos sexuais a que se afeiçoarem outras vidas e que muitas vezes sucumbem de inanição e desalento em cativeiro familiar sob o desprezo de parentes insensíveis a cuja felicidade consagraram a juventude Senhor estende também a destra misericordiosa sobre os corações retos e inopressivos Senhor não permitas que a virtude se converta em fogo de tormento dos caídos e nem permita que a humanidade que a honestidade desculpa se faça gelo no coração tu tu que desce as vielas do mundo para curar os enfermos sabes que todos aqueles que jornadeiam na terra atormentados pela carência de alimentação afetiva ou alucinado pelos distúrbios do sexo são doentes e infelizes filhos de Deus necessitados de tuas mãos é assim amigos encerramos o nosso programa de hoje muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz A Rádio Rio de Janeiro